Opa, salve salve meus amigos do YouTube, beleza? Rogério falando pra vocês aqui, trazendo o sexto episódio de El Viento, tá? Por que eu estou recomeçando assim? Na verdade você não sabe o que eu estou recomeçando, mas eu morri uma vida, tá? Então, dentro desse problema eu vou recomeçar o vídeo e tentar aqui de novo agora com mais... Tomando um pouquinho mais de cuidado pra não tomar tanto dano aqui. E eu consegui, eu vim por cima aqui e consegui evitar bastante dano. A gente vai perder um pouco de ponto? Vai. Mas vai preservar o life. Tá? Porque é sempre mais importante que os pontos nesse... O mais que eu goste muito de fazer pontos, né? De fazer pontuações, não quer dizer que eu vou morrer no jogo para isso, né? Beleza, aqui embaixo foi a parte que eu morri, que ela é mais tensa. Pula, fi, é isso. Cara, é impressionante como esses pedaços de... Esses detritos aí, eles dão um dano absurdo, cara. Pegamos a última magia aqui da Anete. Tá, que é uma magia bem forte, mas ela é meio complicada de acertar, tá? Porém, é uma magia que vai ajudar muito aí... Até o fim do jogo, tá? Beleza. Agora é o chefe. O chefe é meio complicadinho, tá? Presta atenção onde ele vai entrar. Porque a gente tem que acertar a caixa onde ele tá. Tá? Porque, tipo, a caixa que ele tá é a que vai dar dano nele. Ó, se não acertar, sai de pé da caixa. Beleza. Mais uma e ele vai. Beleza. É isso aí, finalizamos a fase. Fase bem rapidinha. Inclusive, todas as fases vão ser bem rápidas. Mas acho que eu vou fazer uma coisa. Eu vou seguir... Não, eu vou finalizar. Vou finalizar essa fase aqui. Vai ficar bem curtinho mesmo, galera. Mas é isso aí, tá? Curta, comenta, compartilha de favoritos. Isso ajuda muito. Não precisa mais nada além disso. Se você tá chegando através desse vídeo e curtiu, se inscreva já no canal pra receber as próximas notificações. E começar acompanhando aí, beleza? Eu não comento muito, mas... Cúpula da Corneta é o nosso grupo lá no Facebook. E temos a Cúpula da Corneta no WhatsApp, se você preferir também. Todos os links aí na descrição dos vídeos, beleza? Só chegar lá e trocar uma ideia com a gente. Muito obrigado. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL